Oi Tá gravando já? Bora Salve galerinha Dá um grauzinho ali Ai Tanto buraco Dá um grauzinho ali em cima da pista Hehehe Tama 80 trilhão Porra Tem que ficar empolgadão, tá ligado? Tô com o viadinho do Bruno ali Tchau 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 Não ta indo Tem que ser bem rápido Eita porra Chega ai Viu nada não Só estou aqui Joguei na terceira O pé saiu do pé Rapaz tá ruim ser essa borrachinha Tomar no cu Chega aí do lado de cá O moto não teve nada Então eu tô aqui Tá ligado Oxi, eu pulei e falei fora Eu falei, eu vou me ralar nada Amanhã tem Aê Tá de terceira Só vou desmogar ali a pedaleira E voltar Pode ir Eu tô falando aqui Que eu vou desmogar a pedaleira E vou voltar Rapaz, é foda Eu peguei a tua, tá ligado Eu tava dando uns grauzinho com a tua Ela arrancou daqui na placa ali Desaprendi Eu falei não, eu vou soltar a moto Porque se não o seu cair vai quebrar a câmera Eu vou desmogar a câmera Eu vou desmogar a câmera Ai, eu tô desmogando Não tá bem, eu tô desmogando Não tá bem, eu tô desmogando Cuidado Não tá bem, nada Graça pra Deus Eu tô desmogando A mão está em terceira direto, velho. Ei, a mão está em terceira direto. Ei, eu falei assim, não, eu vou virar para trás, meu pé saiu do freio, eu vou virar para trás, eu vou soltar a moto, que se não vai quebrar a minha câmera, cheguei e soltei. A moto, a moto. e aí é e aí não tem nada para o o o o o o Vai devagar, devagar, devagar Devagar senão Descosta bem, vai Sobe mais pra cá Vem mais pra cá, clica lá, vem Aí, porra mais pra cá também Isso, mais um pouquinho Aí Devagar Não, se for assim não, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Então tá dado, né Essa porra, só mais pra cá, saca lá, se porra mais pra lá Que viado, ó Tá bom essa porra Voltar pro grau, vamos E aqui Tem um cartão de 32GB aqui, pô Fui uma tudo É um cartão de 32GB Ficou muito alto Ficou muito alto ainda Tá dura pra tatanagem Aí galera, vou parar um pouquinho aqui Na hora que chegar lá, eu tiro de novo Tá duro pra passar a marcha Tá duro pra passar a marcha Tá duro pra passar a marcha Deu quanto? Ei, deu quanto aí? 120? Tá bom Eu botei 130 esses dias Pode crer A bicha tá dura, velho Deixa eu ver aqui Ó, tu deu uma batida aqui Tô suave Tá duro pra passar a marcha 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 Vamos lá. Olha que retorno é foda, véi. Aqui o dia eu tô pegando lá na puta e levando até aqui em cima, caralho. Bora, anjo! Dá um grau também, anjo! E aí, vai sair fora já? Vamos pra pista, então. Aqui também é da hora, sacana. O foda se deslijar o cara e ir pro chão. Eu já fui pro chão. Ah, Maria! Ah, duro! As mãos dos caras tudo fumando, bicho! Tu é doide! Vai! Lasca, vai! Sai da frente, duro! Chega, atira! Tá errada na bracha, Bruninho! Amanhã eu vou botar o toquinho, mas é o toquinho. Deixar o toquinho mesmo! Deixar o toquinho! Tô muito bom de descer não, porque eu fico com o mesmo. Aí eu aperto o freio demais! Eu tô falando com o mesmo inscrito, cara! Não é contigo não! Otário! Pé no freio, ó! Eu caí porque o bicho, ó! Capou! Tudo pro chão! Ó! Ó! O teu tá cepando também, hein? Maria, valeu! Ha, ha! Ei! Eu tenho que botar um gai! Eu tô falando que eu tenho que botar um gai na moto! Eu tenho que botar um gai na moto! Eu tenho que botar um gai na moto! Então eu vou botar um gai na moto! Essa ladeira aqui subindo que é da hora. Só a gasolina, bicho. Sabia. Sabia, mano. Tô chegando botel hoje não, sei lá que eu fiz até que eu botei. Na reserva de novo. Sabia só a reserva, bicho. E aí, bota, bota. Valeu, galera. Valeu, vídeo por aqui. Fui!